Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro das comunicações, Ricardo Berzoini, às 10 horas aqui no Palácio do Planalto. E a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas começa a ser depositada hoje, junto com o pagamento dos benefícios da Folha de Setembro. Os primeiros a terem o benefício depositado são insegurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1, desconsiderando-se o dígito. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir de 1º de outubro. Os depósitos vão ser feitos até o dia 7 de outubro. Mais de 28 milhões de insegurados da Previdência Social vão receber o adiantamento, o que representa uma injeção extra de 16 bilhões de reais na economia do país. Luana Karen, direto do Planalto.